Hoje é sexta-feira, dia de fuder piranha Convidar as amiga, mas só chamas que transa Que fuma maconha, que bafora o lança Que não faz cerimônia, que quando a joelha já mama Que fuma maconha, que bafora lança Que não faz cerimônia, que quando a joelha já mama Que fuma maconha, que bafora lança Que não faz cerimônia, que quando a joelha já mama DJ Paulinho tá comigo pegando a Mariana Que fuma maconha, que bafora lança Que não faz cerimônia, que quando a joelha já mama Que fuma maconha, que bafora lança E não faz cerimônia, que quando ajoelha já mama DJ Paulinho tá comigo pegando a Bianca Que fuma maconha, que bafora lança Que não faz cerimônia, que quando ajoelha já mama Que fuma maconha, que bafora lança Que não faz cerimônia, que quando ajoelha já mama Hoje é sexta-feira, dia de fuder piranha Convidar as amiga, mas só chamas que trança Que fuma maconha, que bafora o lança Que não faz cerimônia, que quando a joelha já mama Que fuma maconha, que bafora o lança Que não faz cerimônia, que quando a joelha já mama Que fuma maconha, que bafora o lança Que não faz cerimônia, que quando a joelha já mama DJ Paulinho tá comigo pegando a Mariana Que fuma maconha, que bafora o lança Que não faz cerimônia, que quando a joelha já mama Que fuma maconha, que bafora lança Que não faz cerimônia, que quando ajoelha já mama DJ Paulinho tá comigo pegando a Bianca Que fuma maconha, que bafora lança Que não faz cerimônia, que quando ajoelha já mama Que fuma maconha, que bafora lança Que não faz cerimônia, que quando ajoelha já mama Transcrição e Legendas Pedro Negri